Adolescente de 12 anos, anota aí, um adolescente de 12 anos foi apreendido em Nepomuceno. Segundo a polícia, ele tirou fotos de uma arma de fogo e mandou para outros alunos da escola. Em Nepomuceno, a coisa está realmente triste demais, porque nós tivemos um aluno que matou outro aluno lá na escola. Então, aí pega outro aluno, já sabendo disso, tira a foto de uma arma. Onde estava essa arma? De quem é essa arma? Então, você vai ver agora. Põe no ar. Por volta das oito e meia, nós recebemos diversas denúncias através da nossa rede de escolas protegidas de que um aluno estaria mandando fotos para outros alunos de uma escola do município, cortando uma arma de fogo. De posse dessas informações, nós deslocamos na escola onde esse aluno estuda, levantamos o endereço dele e deslocamos juntamente com o genitor desse aluno. Na zona rural do município, nós logramos êxito em encontrar esse menor e, juntamente com a avó materna, nós encontramos uma arma calibre 9mm. A arma foi apreendida, o menor conduzido à delegacia de polícia civil. Muito bem. Chegou até a travar ali, você está acompanhando aqui, você está vendo a polícia dizendo a respeito dessa arma. A respeito dessa arma, já pessoas me mandando mais informações aqui. Olha, agora a polícia vai investigar, né? Já teve aquela coisa...